Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão mas também pela internet no site www.boasnovas.tv e a internet é uma benção também né, porque ela nos permite encontrar você em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou no mundo você pode usar o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone e a gente vai estar aí pertinho de você, levando o amor de Jesus transmitindo Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência pelo seu feedback pra gente com relação a nossa programação a nossa grande meta é continuar abençoando a tua vida levando o amor de Jesus até você e também queremos aqui continuar falando sobre temas que fazem diferença na sua vida portanto, continua mandando a sua sugestão de tema o que você quer ver debatido aqui temas que você quer que a gente reflita sobre eles e a gente vai sim buscar especialistas e vai buscar atender você que o Senhor te abençoe, te guarde que ele possa estar presente na tua vida atendendo os desejos do teu coração e lembrando que uma relação bacana pra que isso aconteça e a gente também buscar estar continuamente na presença do Senhor e fazendo aquilo que ele nos orienta porque sempre nos leva pra caminhos saudáveis e de vida plena e abundante obrigada também querido semeador de Boas Novas você que está sempre com a gente você que tem a visão correta do que é a Boas Novas uma grande missionária cumprindo o ídio de Jesus e você se alia a Boas Novas orando, contribuindo financeiramente pra que juntos possamos levar esse amor de Jesus e abençoar as pessoas nós também oramos por você e rogamos ao Senhor que ele mantenha acesa essa chama que ele te abençoe, que ele te guarde em todos os dias da tua vida, tá bom? Cabeça pra Cima de hoje é um programa especial e é especial porque é sempre especial a gente falar de superação pessoas que enfrentando barreiras físicas e psicológicas em sua vida conseguiram vencer essas barreiras e tornassem campeões gente de fibra, muita fibra que mesmo perdendo parte do corpo ao perderem essa parte do corpo encontraram forças pra ir à luta continuar a vida, continuar vencendo, batalhando e se tornaram atletas de destaque nós vamos falar sobre superação nós vamos acompanhar e conhecer a trajetória de superação de atletas paralímpicos começamos com o nosso informativo e já já eu apresento aqui a equipe que vai conversar conosco hoje o processo de superação é uma jornada pessoal mas não pode ser uma jornada solitária precisamos sempre contar com o apoio da nossa família dos amigos e conhecidos a esperança deve ser a nossa companheira inseparável diante das dificuldades cotidianas mas pode-se pensar a esperança como a construção de alternativas para uma vida melhor começando do lugar onde nos encontramos com a crença pessoal um grande exemplo de superação são os atletas paralímpicos que vencem dificuldades físicas para dar orgulho a uma nação a esperança pode ser composta por elementos distintos uma meta encarar caminhos para atingi-la e crença na própria capacidade de perseguir os seus sonhos crescendo para ampliá-los é isso aí né é muito bacana a gente poder ver o resultado do trabalho dos nossos atletas paralímpicos na verdade da gente ver o resultado de trabalho de pessoas que é conseguem superar desafios conseguem superar barreiras físicas e conseguindo resultados que no fim das contas orgulham todo um país e que são super importantes para a gente entender que as maiores limitações da nossa vida estão em nós mesmos hoje a gente vai falar sobre aqui a trajetória de atletas paralímpicos e para conversar sobre esse tema e para nos contar suas histórias e também o seu trabalho eu recebo aqui no estúdio a Roberta Moura de Souza Silva Roberta tem 32 anos ela é para atleta de atletismo e canoagem muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada Celeste pelo convite você que tem aí uma história de sucesso com certeza para compartilhar com a gente não tem jeito a gente sempre fala às vezes pessoas que são me permita colocar assim inteiras tem todas as partes do corpo e às vezes colocam tantas barreiras tantas limitações para conseguir objetivos e de repente a gente vê pessoas que tem um processo de superação como você nos dão força nos dão ânimo e fazem entender que isso é possível obrigada mesmo por estar aqui com a gente tá bom? eu que agradeço também conosco o Claudemir Santos o Claudemir é professor de educação física é também especialista em esporte paralímpico ele é mestrando em ciência da reabilitação treinador e para atleta de atletismo é tão lindo? vocês trabalharam isso é isso muito obrigada por estar aqui com a gente prazer meu eu fico feliz do convite acho que a gente vai ter oportunidade de abordar assuntos importantes desse segmento da pessoa com deficiência assuntos socialmente relevantes e que tem tudo a ver agora estamos às vésperas de sediar o maior evento para a pessoa com deficiência do mundo segundo o maior do mundo então muito importante vocês que vivem essa questão toda qual é na verdade o maior desafio de uma pessoa de um atleta paralímpico qual é o maior desafio a vencer as barreiras físicas as barreiras psicológicas como é que é essa história? como é que é a produção? então a parte da barreira psicológica ela influencia bastante porque precisamos de muita força para poder conseguir se adaptar a não ter uma parte do corpo uma perna você está habituada a anos da sua vida e conseguir caminhar e um belo dia você não conseguir mais você precisar da sua mão para utilizar e você tem que se dispor de adaptações para que você consiga fazer com que o seu psicológico associe aquilo então dia após dia a gente vai ultrapassando uma barreirinha dessas e para chegar até o nosso objetivo como é o teu olhar? o meu olhar passa por essas abordagens do psicológico, claro da nova realidade é um corpo novo que surge e você tem que entender essa linguagem corporal mas envolve aspectos sociais também aspectos de como o outro o vê como essa inter-relação socialmente acho que a gente tem que e o desporto paralímpico vem quebrar certos paradigmas um olhar, mudar o olhar não um olhar de pena da pessoa com deficiência muito pelo contrário é uma pessoa que tem seus talentos tem suas potencialidades e precisa ser abordada precisa ter dada a oportunidade deles acessarem isso então eu vejo que o movimento paralímpico o conceito da pessoa com deficiência é mais amplo a gente tem que entender um pouco da história do que a pessoa com deficiência passou ao longo das épocas nós sabemos que temos casos na história de extermínio de pessoas com deficiência graças à evolução e claro a gente hoje tem uma aceitação mas como essa pessoa é colocada na sociedade as barreiras não só arquitetônicas barreiras culturais mesmo isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento desse jovem desse idoso dessa pessoa numa realidade diferente que tem caminhos diferentes mas que o objetivo a ser alcançado no Brasil essa questão desse enfrentamento dessa barreira social da aceitação não só do outro desse olhar de pena etc e não do olhar muitas vezes de admiração que é o olhar certo que deve ser também de empresas de emprego etc no Brasil isso é mais forte ou como é que vocês veem o estágio que a gente está vivendo aqui no Brasil bom no Brasil eu acho um pouquinho mais complicado porque eles nos enxergam sim como deficientes e eu costumo dizer que nós não somos deficientes e sim eficientes porque além de passar por toda dificuldade da perda e tentar se socializar a gente acaba se superando dia a dia a cada acordar a cada pessoa que você encontra na rua e hoje em dia os ônibus estão precários para nós as entradas em hospitais comércios hoje não existe isso no Brasil e se formos para fora a gente encontra uma sensibilidade maravilhosa fora a visão em que as pessoas têm de nós nossa ela não tem um braço uma perna isso não influencia somos todos iguais cada um com a sua deficiência uns tendo todas as partes do corpo outros sem mas às vezes a deficiência maior ela está aqui ou no corpo então somos todos iguais porém como a sociedade ela titula sabe que o deficiente é porque falta um pedaço para nós não pois é aí outras pessoas faltam um pedaço na alma falta um pedaço na humanidade essa questão da acessibilidade que você está falando é assim incrível na nossa cidade são as rampas de acesso nas ruas calçadas que não permitem um trafegar mais confortável sinais de trânsito que eles não ajudam e às vezes me chama a atenção de uma maneira assim incrível é a atitude a atitude de motoristas e eu não estou falando só de motoristas de ônibus que não param motoristas de ônibus que não ajudam que ocupam as várias leficientes não é? eu estou falando do motorista normal que também não dá a vez não facilita esse olhar do povo mesmo a gente pensar muito se fala em sustentabilidade sustentabilidade ecológica enfim e a gente não para para pensar na sustentabilidade humana das pessoas se respeitarem das pessoas entenderem que todos fazem parte do mesmo contexto e que são seres humanos acho que o movimento paralímpico tem crescido no mundo bastante a estatística nos mostra esse crescimento abacelador o Brasil é uma potência paralímpica hoje nós temos a quarta maior delegação estamos aí galgando postos lugares entre as melhores seleções do mundo somos a sétima maior seleção do mundo paralímpica temos a ambição de chegar em quinto agora nos Jogos 2016 porém algumas barreiras como foi colocado anteriormente precisam ser trabalhadas a questão cultural é muito importante e eu acho que esse serviço também serve o desporto o esporte ele tem subsídios que podem mobilizar não é a solução de todos os problemas nós sabemos que nós temos prioridades como a saúde a segurança por aí mais educação mas o esporte é um veículo que pode mostrar as pessoas que peraí não precisa reclamar de unha quebrada a gente pode ir além a gente pode valorizar o caráter porque é o que a Roberta colocou eu movo uma campanha desde 2008 quando eu vim com a minha medalha paralímpica de Pequim eu venho movendo uma campanha contra uma letra a letra D eu acho que se você derrubar para quem conhece o esporte paralímpico ele vai ver que a única coisa que não existe ali é deficiência na verdade você tem corpos lesados corpos que tem o acometimento mas que eles mostram eficiência física porque se nós pegarmos alguns atletas paralímpicos que são cegos por exemplo que correm muito mais do que as pessoas normovisuais ou um cadeirante que joga o basquete e a tabela não é mais baixa para o basquete para o circadeirante então ele tem que superar a sua capacidade física tendo um acometimento isso mostra muito essa questão do esporte quebrar esses paradigmas e aí sim se você pegar também o feedback de empresas que adotam esse material humano são sempre aqueles funcionários que mais se dedicam que mais tentam superar porque eles querem a valorização e muitos me perguntam sobre porque o movimento paralímpico cresce muito e fazem esse comparativo inevitavelmente com o universo olímpico e a gente se pensar na história o esporte olímpico ele é muito mais antigo cronologicamente que o esporte paralímpico o esporte paralímpico o esporte olímpico enquanto veio da Roma desde a antiguidade o esporte paralímpico veio da segunda guerra mundial para cá justamente com reabilitação justamente trabalhando em hospitais de guerra e hoje o esporte paralímpico abraçou o mundo civil abraçou todos os países hoje nós temos mais de 170 países participantes um evento que é múltiplo que só de mídia envolve inúmeros profissionais então as empresas veem ali um mercado para energizar e vender seus produtos então o esporte paralímpico já não é mais apenas reabilitação já é um negócio já existe investimento com relação a isso isso é muito bom eu acho que até nesse caminho se a gente tem um olhar de esporte ser reabilitação ele é voltado mais para essa questão talvez do cuidado de fazer a pessoa ficar bem da pessoa lidar com a sua necessidade especial agora quando a gente diz olha é um negócio é um negócio onde vencem os melhores e a gente tem lá não tem uma perna não tem um braço não tem nada a questão ela toma um outro aspecto mesmo e você vai ver que tem que ser muito bom para estar lá concordo são olhares são olhares claro que temos o esporte ali participação a atividade voltada para a reabilitação isso existe e tem que existir quando a gente coloca o alto rendimento a gente sabe que é seletivo isso nem todos primeiro que nem todas as deficiências são contempladas pelo universo paralímpico e segundo que uma vez contempladas as deficiências será buscado a elite desse segmento então nem todos chegarão ao pódio paralímpico e isso é é normal é dentro desse contexto porém o esporte paralímpico ele tem essa abrangência ele pode abranger todos os públicos e motivar aquele indivíduo que não vai ser um atleta de alto rendimento ou que saia um atleta porém ele vai melhorar a sua atividade de vida diária ele vai sentir mais motivado a enfrentar uma faculdade a buscar uma formação dentro da deficiência que ele tem e aí sim mostrar sua competência e contribuir com esse país a gente tem que entender números né então nós temos quase um quarto da população do Brasil com algum tipo de deficiência perfeito e Claudemir o que você acabou de explanar agora em termos do desafio da motivação etc eu estou aqui pensando e tentando comparar né onde é que é diferente para quem não tem nenhum tipo vou usar a palavra que você está usando ela também que não tem nenhum tipo de deficiência nem todas as pessoas os outros atletas os atletas olímpicos chegam ao pódium nem todos chegam é uma competição vencerão os melhores vencerão aqueles que tiverem um melhor desempenho da mesma forma isso serve como esse estímulo para a vida a gente vê o esporte funcionando em comunidades sendo alavancador de desempenho de motivação de qualidade de vida de crianças em ambientes em comunidades o esporte é uma benção realmente especial eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha vou dar uma paradinha e volto eu queria entender com vocês qual o passo mais importante na superação falando de vocês diretamente aproveitando também a sua experiência que trabalha como treinador desenvolvedor de pessoas nessa área como um todo tá bom? vou para o intervalo mas a gente volta já hoje a gente está falando aqui de superação e num tempo aí em que fala-se tanto em Olimpíadas é o Brasil vive essa realidade também aí as vésperas de 2016 a gente está aqui com atletas com pessoas que têm vivido essa realidade e que nos trazem de uma maneira bastante clara e próxima essa realidade da superação como é que aconteceu a sua amputação em que momento da sua vida isso aconteceu como é que foi esse processo? então minha amputação ela ocorreu na volta do trabalho um carro veio na contramão e houve uma colisão ele estava embriagado e no momento da batida eu perdi minha perna amputei o joelho na hora e eu fui arremessada e fraturei toda a bacia tive um trauma bem significativo mas em nenhum momento eu acreditei que eu não suportaria eu levei aquele primeiro aquele primeiro impacto de que o que eu estou fazendo aqui nesse hospital o que houve com a minha perna mas eu vi uma dificuldade e ao mesmo tempo eu acreditei que eu fosse conseguir ultrapassar aquilo pelo fato de eu estar ali já foi um passo e tanto e aquele foi o primeiro instante em que eu me apeguei assim tanto a Deus naquela hora e eu pedi a oportunidade de superar tudo aquilo eu sempre tive em mim uma força muito grande de superação em tudo cada dia antes mesmo da minha amputação e tive todo um suporte passei por tratamentos psicológicos e consegui ultrapassar com muito sacrifício foram três meses bem brutais de muito choro perder movimento da cintura para baixo mas com muito esforço de mais de cinco pessoas dentro de um hospital fora em que me apoiaram tanto eu consegui ultrapassar isso e vem sendo uma fratura tão brutal que seria para que hoje continuassem numa cama hoje eu consegui descobrir muitas outras coisas a partir da deficiência e me vi como alguém normal assim como diz a sociedade porque todos somos porém a sociedade como sempre indica muito que quem tem todos os membros são normais eu me considero normal desde que eu conheci o esporte na minha vida você teve altos e baixos assim momentos de você dizer não isso não vai me atrapalhar isso não vai me limitar e momentos em que você sentia essa coisa né desse desespero de como você falou né muito violento de dizer não acabou tudo isso aconteceu esse vai e volta ou você por já ser uma pessoa como você mesmo está dizendo de espírito muito aguerrido não teve dúvida de que você superaria o tempo todo o tempo todo isso vem na cabeça da gente porque somos seres humanos temos sentimentos então é uma guerra muito grande o tempo inteiro e só depende de nós permitimos ou não mergulhar nesse mar de tristeza e lamentação só que eu não me permitia bacana em meu quarto tinha uma única janela no hospital passei um mês no CPI e os médicos todos os dias chegavam lá e olhavam pra mim você ainda está aí? você já tinha ido embora falecido no caso não pra casa eu fiquei um mês com Nora no aparelho com uma impressão a quatro e os médicos diziam estamos esperando a hora da morte e todos os dias tinha uma enfermeira tinha um médico tinha alguém olhava e aquilo me instigava a querer mais porque se eu passei uma semana quinze dias um mês eu posso mais do que isso? eu venci aquele instante tão difícil que era pra estar viva esses três meses foram de lutas brutais até o dia em que no último mês em que eu olhei pra aquela única janela foi descura e eu achava que eu não sobreviveria pronto acabou é o fim pra mim e ao mesmo tempo aquela voz dentro de mim não não acabou não é o fim qual é o momento assim qual é o passo mais importante pra esse processo de superação o que que você além de ter trabalhado com você mesmo você diz pras pessoas com as quais você trabalha acreditar acreditar na verdade a gente tem uma palavra oportunidade eu acho essa palavra extraordinária quando você tem o interesse de alguma coisa uma coisa que é comum a todos é a paixão pela vida todos querem ver todos querem seguir por mais que a dificuldade aconteça a gente pode evoluir então você tem uma oportunidade muitas vezes a gente não tem essa oportunidade e aí não há o que se fazer porém no meu caso eu sofri um acidente de trabalho eu sofri um acidente com uma granada de mão eu sou militar reformado na verdade a mão foi pulverizada na hora e eu tive diversas acerações no braço direito então eu tive que reconstruir esse braço porque esse o braço durante meses força difícil o braço também o abdômen abriu então o risco de morte era muito iminente nós tivemos infecção hospitalar fiquei muito tempo hospitalizado mas assim penso que a gente tem sempre o algo a mais Deus nos dá uma força superior essa força que a Roberta colocou é extraordinária então você pegar em Coríntios ele diz lá que correi e alcançarás o prêmio eu acho que faz muito da minha vida isso é o que eu tento passar para os meus jovens para as minhas crianças eu acho que a minha medalha paralímpica só vai gerar frutos e gera frutos a partir do que eu consigo proporcionar como legado aos meus atletas então quando eu vejo jovens como a Roberta e outros que eu tenho lá e tenho oportunidade de trabalhar porque Deus tem me dado essa oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento da minha vivência para eles e tentar contribuir na vida deles vejo eles vencendo as suas barreiras vencendo suas limitações indo à frente melhorando a sua autoestima buscando socializar com as pessoas através do esporte ou não eu acho que me recompensa eu acho que ali valeu a pena e não vai ficar pendurada na parede ali como um souvenir a gente tem algumas fotos aqui de alunos seus do pessoal que você treina vamos ver as fotos você fala para a gente um pouquinho sobre elas também roda as fotos bom esse é um caso interessante que é um atleta olímpico eu treino atletas olímpicos não tem deficiência fazendo levantamento de peso esse já é um atleta de má formação congênita a Roberta aí com a amputação traumática fazendo a força de trabalho de força e fazendo o trabalho já voltado a especificidade do atletismo um trabalho de coordenação ali com medicina em bol aí um atleta fazendo o lançamento do disco um atleta também amputado por trauma aliás por uma bactéria aí fazendo coordenação voltada mesmo ao atletismo juntando todos eles então você tem moletante você tem andantes você tem má formação você tem lesões diversas e a gente trabalha a integração então na verdade o que nós temos ali é um sonho assim como o Márcio do Pequim teve um sonho eu também tenho um sonho um sonho onde não haverão jogos olímpicos e jogos paralímpicos haverão jogos onde haverão seres humanos ali porque não há diferença você não tem um para-engenheiro ou um para-advogado então você não tem um para-atleta você tem um atleta a condição pode ser diferente se pensar na questão da mulher por exemplo apenas para abordar melhor se você pensar a mulher no esporte a mulher no voleibol por exemplo era uma gincana as pessoas davam risada de imaginar a mulher jogando voleibol há 10 anos atrás 10 anos atrás hoje o voleibol feminino é um espetáculo atrai muito mais recursos muito mais investimento o rali é maior as pessoas se veem voltadas ao voleibol feminino o que acontece hoje em dia é que a rede baixou para aqueles que não tem pernas que é o voleibol sentado então as adaptações vão ocorrendo para que haja inclusão e é isso que é essa é a proposta acho que essa é a proposta de você abranger todas as pessoas cada um com as suas potencialidades cada um com os seus talentos contribuindo você imagina que dentro desse universo de pessoas que são margeadas pelo preconceito são pessoas que vão estar onerando a presidência social com potencialidade de contribuir e aí são aqueles contribuintes que acabam tendo que viver no assistencialismo o esporte paralímpico ele quebra esse paradigma ele mostra que as pessoas podem trabalhar as pessoas podem produzir as pessoas podem ser felizes tem que apenas haver a inclusão a oportunidade a Roberta estava falando ela deixou escapar uma questão assim que a partir da amputação da perna acabou descobrindo outras potencialidades outros talentos que na verdade talvez até você nem tivesse descoberto se não tivesse tido esse tipo de acidente você acha que dá mesmo para competir a expressão é ruim falar mas assim no misto ali no treinamento a gente estava vendo gente que tinha todas as pernas as duas pernas e outros que não tinham mas não fica em nenhuma desvantagem então tudo depende de um treinamento específico assim como o meu treinador ele conseguiu é possível ele é a prova disso a gente aborda isso dentro do paradigma dentro do esporte como um todo existem princípios princípios esportivos e um desses é a equidade o atleta ele tem que ter não pode ter vantagens sobre o outro talvez seja essa pergunta explica e essa equidade é fundamental no esporte paralímpico na verdade você tem um universo muito grande de eficiências que são classificadas que são acondicionadas em classes funcionais e a partir daí a competição entre os atletas se dá de maneira é é é nivelada e sem sem privilégios para nenhum deles dentro do segmento paralímpico comparando com o segmento olímpico a gente tem isso e a performance é um ponto de inflexão o profissionalismo voltado para aquele atleta a qualidade ela falou bem da equipe multidisciplinar que está por trás desse atleta né seja o preparador físico educador físico fisioterapeuta o médico que vão estar ali preparando esse atleta o atleta vai estar na ponta da lança né a gente diz no atletismo que é aquele que vai sangrar que vai lá para o campo de batalha para a pista para a quadra e vai competir vai representar o Brasil vai sustentar uma medalha mas ele é erguido por um grupo por trás desse atleta né as empresas patrocinadoras né o pessoal de mídia que leva o resultado desse atleta para aquele jovem que está lá no interior que não termina a possibilidade porque não tem uma assistência ali mas que ele melhora a sua autoestima que ele vai para a escola que ele já começa a encarar o mundo de uma forma diferente então eu acho que todo esse contexto tem que ser valorizado só para deixar um detalhe se você pegar o recorde mundial do Zenbolt né o recorde olímpico e comparar com o recorde paralímpico você tem menos de um segundo diferença então a performance Zenbolt né que é aí a performance desses atletas paralímpicos eles estão aí para me surpreender eu sou bastante suspeito de dizer porque eu sou um atleta paralímpico mas o esporte paralímpico está mostrando isso vocês terão daqui a menos de 300 dias a oportunidade de presenciar um espetáculo né no mundo porque o esporte olímpico enquanto ele é o atleta olímpico quando ele é muito associado a semideuse né você vai lá para ver a praticidade da modalidade mas poxa quem vai correr como o Zenbolt ou quem vai nadar como o Michael Phelps agora no esporte paralímpico não você vai lá para ver a superação está muito associado a pessoa que está ao seu lado que passou por um drama e que dá a volta por cima e esses valores intrínsecos dessa modalidade é apaixonante é contagiante e por isso justifica é uma das justificativas que tem no crescimento do esporte paralímpico verdade é essa divulgação esse marketing mostrar que é possível isso cria incentiva né outras pessoas a entenderem o que é isso é possível mesmo se ele pôde se ela pôde eu também posso e agora depende dessa questão dessa infraestrutura eu já vou dar uma nova paradinha vou para o intervalo e eu queria voltar falando sobre isso como é que é essa infraestrutura de apoio para que surja o atleta o que é preciso além obviamente dessa coisa da vontade do querer porque vocês já disseram e eu acredito que isso é fundamental mas o que mais é preciso para que a gente tenha um atleta com uma história de superação um atleta campeão e vamos decodificar o que é ser um campeão nessa questão toda né vamos para o intervalo mas a gente volta já você que está nos acompanhando está vendo aí a gente está falando de superação pessoas que perderam uma parte do corpo mas que na verdade elas encontraram força elas encontraram coragem elas encontraram incentivo e estão aí vencendo a luta vencendo a luta pela vida vencendo a luta pelo sucesso são campeões são atletas de destaque isso significa que você também pode você também pode e a luta você também pode vencer não é mesmo? isso é fundamental então gente assim nesse processo todo o que é preciso para estimular para poder ajudar uma pessoa que ela é amputada a ser um campeão ser um vencedor a entrar e começar e conseguir se destacar como um atleta olímpico bom as necessidades são muitas as necessidades são muitas desde o acolhimento desse indivíduo o trabalho multidisciplinar é necessário realmente que profissionais estejam direcionados ao atendimento desse indivíduo desse atleta do ponto de vista nutricional do ponto de vista ocupacional do ponto de vista físico mas para isso requer investimento as empresas parceiras nós temos nossos patrocinadores que nos ajudam e que sem eles realmente seria muito difícil porque nós estamos falando de excelência esportiva então um atleta que demanda trabalhos específicos de força trabalhos de avaliação fisiológica biomecânicas para a gente poder realmente sair do empirismo sair do achômetro do universo e entender aquilo de uma maneira científica então o esporte paralímpico ele vem evoluindo ele vem evoluindo nos últimos cinco anos de uma maneira maravilhosa porque a academia a universidade tem se debruçado sobre isso tem lançado olhar e luz sobre esse segmento então entender como funciona o corpo lesado como funciona o metabolismo de um tetraplégico como funciona o equilíbrio de um deficiente visual enfim trabalhar essas potencialidades como acontece lá com o atendimento que eu faço com a Roberta então ela chega para mim com inúmeras lesões inúmeras lesões de um treinamento que não foi bem direcionado e aquele corpo que não foi preparado apenas otimizado então é como se você tem um carro e você só fica rodando, rodando, rodando com o carro nunca leva no mecânico nunca leva para fazer a manutenção preventiva uma hora ele vai quebrar então o corpo não é uma máquina o corpo também quebra e quebra mesmo então existem situações bastante adversas bastante preocupantes por isso esse cuidado na avaliação no teste reteste entender como é que funciona aquele corpo até que ponto aquele corpo pode ir de uma maneira preventiva porque nós temos um ser humano ali então entender isso e entender que tudo isso tem um custo obviamente mas isso pode ser sustentável uma vez que esse atleta devido a sua performance retorna para esse patrocinador seus recursos investidos então eu quero agradecer aqui meus patrocinadores Superá que está sempre com a gente o Cefan aqui do Rio que nos apoia a Academia Aquatic que também está sempre com a gente então são essas pessoas que acabam tendo o seu retorno e viabilizando o atleta profissional conseguir atingir a performance trazer medalhas para o Brasil isso é muito bacana isso é muito bacana a gente tem um vídeo do INTO que é uma instituição que tem trabalhado muito aí também no suporte no desenvolvimento vamos ver o vídeo do INTO porque eu acho que ele complementa bem essa fala que você está trazendo agora fala o vídeo meu nome é Eliane eu sou médica sou fisiatra e coordeno os centros de amputados do INTO nós estamos nesse trabalho já há mais ou menos 10 anos atendemos os pacientes do SUS e os pacientes chegam aqui no hospital encaminhados ou pelo posto de saúde ou através da ortopedia do próprio INTO através do aqui no Rio a gente tem o CISREG que é o sistema de regulação de vagas que trabalha aqui também encaminhando o paciente para cá para o hospital o paciente amputado quando chega aqui no INTO ele é agendado para uma avaliação no grupo de acolhimento esse grupo de acolhimento é uma reunião ele funciona como uma reunião que é coordenada por vários profissionais do centro de amputados entre esses profissionais tem destaque o profissional do assistente social o psicólogo que avaliam e orientam o paciente para o tratamento que vai ser feito é muito importante que o paciente saiba e conheça detalhes do programa de reabilitação para que ele se coloque à disposição desse programa e perceba que ele está apto a cumprir o programa não é uma vinda apenas são várias vindas ele vai iniciar um programa que vai prepará-lo muitas vezes e na maioria das vezes para usar uma prótese a partir dessa avaliação ele vai ser avaliado individualmente pelos profissionais da equipe que depois de uma reunião de equipe em que cada um apresenta os resultados da sua avaliação determinam um programa que vai ser elaborado para esse paciente e metas ele entra então em programa até que atinja as metas e parte então para a protetização a protetização é uma etapa mais avançada que envolve também a participação de um técnico em próteses e órfes à medida que ele vai usando a prótese que a prótese vai sendo ajustada ele é preparado então para a alta na alta nós esperamos que o paciente esteja apto a desenvolver a atividade que ele desenvolvia antes da amputação dentro do programa nós ressaltamos muito a importância da atividade física e do esporte aqui no INTO nós temos encaminhado para instituições que trabalham com esporte e temos tido ótimos resultados temos pacientes que já inclusive participam de parolimpíada e de competições aqui no Brasil e fora do Brasil e a gente vê que o esporte para o paciente com deficiência é uma grande oportunidade de integração social de ganho de autoestima meu nome é William Souza de Oliveira sofri um acidente de moto há 13 anos e devido a esse acidente eu fiquei muito sedentário então optei pelo esporte e o esporte que me veio de momento foi a paracanoagem a paracanoagem eu consigo ter uma qualidade de vida melhor e abrir outra porta também o arremesso de peso para as Olimpíadas que eu estou me preparando trabalhando muito para chegar lá e trazer uma medalha para o Brasil se Deus quiser quem sabe que bacana que bacana é comum um atleta ele participar de mais de uma modalidade ele faz ali a canoagem faz lançamento de peso isso é comum? não não é comum devido ao profissionalismo que a gente tem hoje no segmento paralímpico nós temos entender princípios a gente para chegar a excelência de uma determinada disciplina seja o atletismo seja a paracanoagem outra modalidade é preciso dedicação é preciso profissionalismo é preciso foco é preciso uma série de atributos fundamentais para esse atleta então uma vez que ele tenha desfocado esse ponto central na sua atuação ele pode correr em perda de performance então geralmente o que a gente faz é um trabalho de triagem a gente faz um levantamento de onde ele é mais competitivo em nível profissional onde ele pode ser melhor ranqueado e a gente faz nessa triagem a gente direciona para a modalidade e ele vai ter melhores resultados esse trabalho é justamente aquilo que atrai as empresas porque eles sabem que ali eles podem investir porque terão retorno como eu estava dizendo algumas imagens nos mostram isso um trabalho muito importante que é feito no INTO que vai justamente absorver esse material da sociedade o material que vai buscar o INTO um serviço lá de protetização para a sua qualidade de vida e que muitas das vezes nós podemos ali encontrar possíveis talentos para poder migrar para o esporte e mostram também nas imagens algumas fotos do trabalho que a gente faz na Uniswam que é um trabalho científico ou seja uma universidade que voltou uma linha de pesquisa onde eu faço mestrado e doutorado exclusivo para trabalhar com o esporte adaptado no Rio de Janeiro é a única uma das poucas do Brasil uma das poucas do mundo que é uma universidade que criou uma linha de pesquisa exclusiva no segmento paralímpico então você tem formação de mestres e doutores exatamente para trabalhar com esse material humano para entender seus pormenores e poder dar uma contribuição dar um retorno à sociedade para esse segmento eu acho que é por aí o crescimento nos alegra show muito bom qual é a sua área mais forte canoagem ou atletismo como foi a tua adaptação para esses esportes eu comecei na canoagem foi ali que eu me descobri como atleta foi ali que eu comecei a me superar e fui forte mantive dois anos na paracanoagem mas devido às lesões aí eu estou me transferindo para o atletismo mas me considero bem forte encontrei bastante ali e vou começar a competir ano que vem até esse ano eu permaneci na canoagem aí estamos fazendo todo um trabalho de recuperação e para poder estar iniciando as competições mais do ano que vem o Brasil promete aí para as olimpíadas você já deu uma dica já deu uma pala aí para a gente o Brasil promete o Brasil promete sim o Brasil é um país muito talentoso essa nossa acho que a grande sacada do Brasil o grande trunfo do Brasil é a miscigenação nós temos material humano extraordinário né do norte a sul do Brasil a gente pode encontrar talentos e temos a criatividade a criatividade é outro carro-chefe nosso né nós não precisamos de grandes tecnologias para conseguir resultados importantes né e o brasileiro ele é muito aguerrido em casa ele se agiganta então nós realmente temos claro uma estratégia para alcançar esse objetivo nós sabemos que ao se aproximar do primeiro lugar os desafios serão maiores a guerra é outra né então nós pegarmos o vetor desde 52 na primeira participação do Brasil em jogos paralímpicos até hoje o Brasil só evoluiu só evoluiu a cada edição de jogos o Brasil avança em colocação a ideia é continuar o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo um trabalho muito estratégico para isso e o trabalho estratégico é o que? é entender as qualidades né dos nossos adversários aqueles que estão à frente de nós onde eles são muito fortes onde nós somos fortes e onde nós podemos superá-los né nós temos um calcanhar de Aquiles que são atletas multimedalistas isso é um problema muito grave a gente tenta corrigir porque um atleta que ganha 10 medalhas 7 medalhas ele é um risco para o país porque se ele tiver uma gripe um resfriador ficar lesado ele tira o país de uma colocação e joga lá para trás então a gente tem que trabalhar e a gente está trabalhando isso um evento que você colocou muito bem Celeste e eu fiquei feliz de participar foi agora as Paralimpíadas Escolares 2015 que foi realizada na cidade de Natal em Rio Grande do Norte onde nós tivemos 1.200 jovens né jovens de idade de 12 a 17 anos ou seja na Gênesis né ali onde tem os grandes talentos as pedras brutas que a gente pode lapidar e que vai fazer a sobrevida né a renovação da seleção permanente então isso foi extraordinário é um evento que abrange todas as federações do Brasil e mais um destacamento uma representação da Grã-Bretanha que vem participar dos jogos devido a competência desse segmento é um segmento que chancela né tem a chancela do Comitê Paralímpico Internacional e do Comitê Paralímpico Brasileiro então um evento extraordinário nós tivemos ali dias maravilhosos de emoções genuínas que só o esporte pode proporcionar eu acho que não tem preço é verdade é verdade a gente tem assim o Brasil tem tido reais motivos de ficar muito orgulhoso né com toda essa equipe porque os resultados de fato tem sido extraordinários olha só já vou para o nosso último intervalo tá vou dar uma paradinha e volto para as nossas considerações finais tá bom vamos lá pois é você viu que assunto bacana né da gente conversar é sempre muito bom a gente ver constatar exemplos de superação pessoas que diante de adversidade não se paralisam mas elas vão em frente é é não se deixam abater e mostram que é nós somos um corpo é que vai além do braço vai além da perna vai além de uma amputação né vai além de uma amputação a nossa cabeça o nosso interior a nossa alma ela pode nos alongar ela pode nos completar e fazer com que o pedaço que se perdeu ele não faça falta né é digo isso aqui se muita tranquilidade a partir de conversar com vocês que coisa linda gente Deus abençoe muito 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 mesmo vocês o trabalho de vocês porque ele é extraordinário olha só tem uma pergunta aqui a gente falou e você tinha citado essa questão dos jogos únicos né é a participação de pessoas com alguma deficiência junto com outras que se dizem inteiros integrais já existe algum estudo nessa linha pergunta essa já existe algum estudo nessa linha se é uma coisa da tua cabeça do teu coração ou já existe alguma coisa nessa direção é do meu coração mas a gente já tem abordado isso claro que nos bastidores de um grande evento né a gente entende que existem limitações para que isso aconteça limitações operacionais né seria um evento muito grande um evento múltiplo você tem uma ideia o segmento olímpico ele tem cerca de 300 eventos durante os jogos né o evento paralímpico são 500 eventos se você pegar apenas os 100 metros então no universo olímpico você tem os 100 metros masculinos e os 100 metros femininos no segmento paralímpico você tem os 100 metros para cadeirante os 100 metros para cego os 100 metros para amputado os 100 metros então quer dizer seria demasiado extenso para a cobertura de mídia então são fatores limitantes tem questões também mas voltadas à especificidade né como o efeito de uma prótese meio elétrica uma prótese de corridas para em detrimento ou em vantagem para um atleta normo andante isso tem sido levado em consideração existem estudos que comprovam que não há vantagem porém alguns questionamentos com relação a micro fraturas entre outros que a gente sabe que existem então alguns estudos ainda precisam estão na fase embrionária vão encontrar um denominador mais à frente mas por enquanto vamos ficar aguardando esse sonho que seria bastante interessante integrá-los bacana você acredita nisso você acha que é uma ideia que deve avançar acredito e você vai estar lá no Paratletismo com certeza olha só você me disse e eu vou adotar tem um slogan que a gente vai ouvir falar muito ainda aleijado está na moda aleijado está na moda mas o que você tem de ponto de atenção por trás desse slogan exatamente eu criei esse slogan falando com um colega de mídia porque me causa bastante preocupação esse crescimento quando a gente está diante de nós um evento de um fenômeno muito grande um evento que abrange muitas pessoas que envolvem sonhos jovens que tem seus sonhos e me traz também o alerta sobre justamente da minha área que eu trabalho na área de saúde então como educador físico que é muito importante que nós tenhamos esse olhar mais crítico e aí cria essa coisa de aleijado está na moda porque nós estamos às vésperas de um grande evento as pessoas estão nos buscando as pessoas estão se expondo profissionais e pessoas do meio acabam se propondo a trabalhar com a pessoa com deficiência sem ter determinada competência então é importante que tenha-se o cuidado de trabalhar com o corpo o corpo lesado para não causar maiores lesões nem todo atleta ele vai ser um atleta de rendimento e para ele ser um atleta de rendimento demanda tempo de preparação demanda trabalho de reabilitação demanda cuidados extraordinários então eu recomendo deixo aqui um apelo que faço a todo aquele que se interesse que queira participar do movimento paralítico deficiente ou não que queira trabalhar como profissional que busque um clube registrado que busque um profissional registrado mesmo conselho de educação física especializado na área para que não haja maiores lesões alguém que tenha um sonho a ser realizado aí perfeito cuidado a sua integridade física física, emocional para poder chegar e ser um campeão porque senão você vai ser um campeão mas depois acaba destruído com certeza e não é isso que se quer não é isso que se quer queridos muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês quer dar um tchau eu agradeço pelo convite agradeço por esse bate-papo super legal muito construtivo bacana pode aguardar aqui em 2016 isso aí Roberta aí muito bom vamos torcer brigadíssima eu que agradeço agradeço a oportunidade do canal ter disponibilizado esse espaço acho que esse trabalho de vocês é sensacional é o que nos bota em evidência é o que nos mostra e nos faz ser alcançado por outras pessoas eu acho que é isso eu deixo aqui eu sou muito otimista tenho certeza que faremos um grande evento uma grande paralimpíada vai entrar para a história alcançaremos sim nossa meta de quinto lugar ou até além quem sabe potências olímpicas são nossas adversárias mas nós temos o povo e a brasilidade latentes é isso aí amém e amém para isso que você acaba de colocar aqui mais uma vez muitíssimo obrigada pela participação de vocês obrigada pela sua participação também aí em casa terminamos o programa com boa música e eu deixo vocês com louvor do ministério mostrados em teu altar paz não me deixo só sei que na hora da angústia sei que estarás do meu lado pois nem posso sentir você aqui tu não me deixarás deus em mim sei que na hora do perigo não me deixarás deus em mim sei que na hora da angústia tu sempre estarás do meu lado sei que na hora e sem posso sentir você aqui não me deixarás não me deixarás deus em mim eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de deus pra mim depois deus em mim eu quero mais